Primeiro volume da obra Desencanto Desencanto quer dizer Desencantou-se, salvou-se, liberdade, estava encantado, condenado a sofrer e a morrer, foi absolvido. Portanto, está aí o desencanto, que quer dizer a absolvição da pena de morte. Eram mortais por estarem encantados, deixaram agora de serem mortais por estarem desencantados. Desencantou-se, salvou-se, então está aí a absolvição da condenação à morte, a absolvição dos mortais. Uma vez imunizados, não nascerão mais aí, como condenados a sofrer e condenados à morte. Está aí a absolvição, o desencanto de todos, por meio da imunização racional. Racional quer dizer Puro, limpo e perfeito Quer dizer salvação Eram deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, condenados a sofrer e a morrer. Agora, com a imunização racional, juntos dos puros, limpos e perfeitos, por se comunicarem e unidos à imunização racional. Estão unidos à imunização racional, estão unidos aos puros, limpos e perfeitos. Basta ser racional para ser puro, limpo, perfeito, sem defeito. Então, está aí a absolvição do encanto, a absolvição do encantado, a absolvição dos mortais, a absolvição da condenação à morte. Porque uma vez imunizados, não nascerão mais aqui. E daí, o término da condenação à morte. Não vão mais continuar a serem mortais, como dizem os fariseus. A remissão dos pecados. No livro da absolvição da condenação à morte, Universo em Desencanto, já sabem muito bem o crime que fizeram de saírem da planície racional para entrarem na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Este, o crime que cometeram. E por isso, todos são criminosos. E por todos serem criminosos, é que todos sofrem. Sofre o bom, sofre o mal. Sofre quem nunca fez mal a ninguém. Sofrem os inocentes. Sofrem todos, por todos serem criminosos. Sofrem todos, pelo crime que cometeram, pelo livre-arbítrio que tinham e têm. De saírem de uma parte e entrarem em outra. E hoje, em vossas mãos, todo o histórico de todo este acontecimento. Todo o histórico do passado, do presente e do futuro. O passado é de onde vieram, como vieram e por que vieram. O presente, todos de volta ao lugar de origem. E o futuro, sendo racionais, puros, limpos e perfeitos. Portanto, está aí a absolvição da pena de morte, pelo crime que cometeram. Para que fossem absolvidos algum dia. E saberem o porquê desta condenação, como estão sabendo, deste sofrimento pavoroso. Sabiam que todos sofriam, mas não sabiam o porquê. Sabiam que todos morriam, mas não sabiam o porquê. Viviam aí deste jeito, sem saberem o porquê. Vegetando igualmente a outro animal qualquer, que desconhece a sua origem. Que desconhece o seu ser. Que desconhece a sua formação. Que não sabe descrever o porquê assim é. Vivendo igualmente a um bicho, que não sabe o porquê vive. Que não sabe o porquê nasceu, nem muito menos para que nasceu. Vivendo igualmente a um bicho, que desconhece o seu ser. O porquê do seu ser. E o porquê de todos os seres. O porquê de tudo assim ser. Um bicho é que nada disso sabe responder. Então, os bichos só sabem se ensiná-los. Só sabem aquilo que aprendem. Para poder se entender mais ou menos. Porque o bicho vive mais descompreendido do que compreendido. E por isso, desentendidos sempre. Eis as razões das confusões. Então, o bicho hoje, sabendo e conhecendo todo o histórico da sua geração e formação. E hoje, conhecendo e sabendo de onde veio, como veio, porquê veio parar aqui com esta vida assim. Para onde vai, como vai, porquê vai e o que que vai, que é o fluido, que deu a formação do bicho, para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Aí, com esta vida aparente, por não ser a vida verdadeira, sonhando de olhos abertos e vendo o fracasso de todos os desiludidos, que se iludem com aquilo que não é seu, que é a vida, que não é de ninguém. Por serem os desiludidos, é que o sofrimento sempre foi o maior amigo de todos os desiludidos, que se iludem com aquilo que não é seu, que é a vida, que não é de ninguém. E por isso, ficam sem ela, sem esperar. E por serem os desiludidos, é que o sofrimento é sempre o maior amigo de todos, porque o iludido é aquele que desconhece o seu verdadeiro ser. E por não conhecer o seu verdadeiro ser, é que fica iludido com tudo o que vê. É iludido com tudo o que compõe a vida, esta vida aparente, que não é de ninguém. Iludido com a vida, e na mesma hora, sabendo que a vida não tem garantia, que a vida não é certa, que de um momento para outro, se acaba, e que para morrer, não tem idade. E por estarem iludidos, é que daí vem a ganância, a ambição dos pertences aí do nada. Pois se a vida não vale nada, pois se a vida não tem garantia, pois se a vida não é nossa, para que tanta ganância com os pertences da vida, se não adianta nada? Tudo isso, por serem encantados, e o encantado é um iludido. O encanto é uma ilusão, e por isso, todos vivem de aparências, aparentando o que não são. Iludidos com as maravilhas destinadas, com as maravilhas aparentes, com as belezas aparentes. Tudo de um ridículo de bichos. O bicho é que é ganancioso, ambicioso, se ilude com tudo, e sofre as consequências de tudo isso, pensando que tudo é seu. Daqui a pouco morre, fica tudo aí. Então, bicho, o que adiantou tanta inconsciência? O que adiantou perder tempo com este nada, para acabar tudo em nada? Para ver o bicho como é um iludido, um traidor de si mesmo? Então, bichos, tratem de conhecer o que é imunização racional, para serem absolvidos da condenação do sofrimento e da condenação à morte, e deixem de se preocupar com este nada, porque tudo acaba em nada, a vida acaba em nada, e tudo em nada se acaba. Tratem de conhecer o que é imunização racional, para pôr termo ao sofrimento do mundo inteiro. Está provado, é a prova da nulidade de todas as ilusões e fantasias dos bichos, que ficam iludidos consigo e com tudo. Então, está aí a divulgação, definição de todos e de tudo, o princípio de tudo e o fim de tudo. De onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Os mistérios, os enigmas, todos desvendados, não existindo mais mistérios nem enigmas. Por estar aí, toda a solução da formação de tudo e criação de todos. Agora, é somente ler, repetidas vezes, para conhecer bem a imunização racional. O maior tesouro, o desencanto de todos. Todos aí, agonizando sem saberem dar solução do seu ser. E hoje, dando a conhecer o princípio e o fim da formação do mundo. E assim, abrilhantados pela imunização racional, abrilhantados por voltar ao seu lugar de origem. Abrilhantados por saberem de onde vieram, como vieram e toda a transição. E assim, ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. Alegres passos, alegres dias, alegres horas, por terem em mãos o grande porvir, que é a imunização racional. Vivem aí, nesse mundo, contando uns com os outros. E hoje, contam com a imunização racional. Hoje, já tem para quem apelar, ao passo que nunca tiveram. Hoje, já tem com o que contar, que é a imunização racional. Ao passo, que como encantados, não tinham para quem apelar. Apelar para quem? Como sempre apelaram. Apelar para quê? Se o apelar resolvesse, já todos há muito tinham sua situação definida. E hoje, com a imunização racional, tudo resolvido, por chegar em mãos de todos o verdadeiro. Quem está certo, vai sempre bem. E quem vai errado, vai sempre mal. O mal, por si mesmo, se destrói. Todo encantado é confuso. Por ser encantado, nada de certo conhece. O natural do encantado é confuso, por não conhecer a verdade das verdades. O encantado não se conhece, por não se conhecer, pensa que sabe muito. E no ver das coisas, não sabe nada. E acaba em nada. Sem saber por que desconhecia o porquê que assim era. O porquê todos assim são. De onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão. O encantado, desconhecendo o seu ser, ignorando tudo e se considerando grande sabichão. E vendo a nulidade do seu ser e de tudo. Valorizando a matéria e vendo que é um erro muito grande. Mantendo o erro, por nada saberem. Hoje, todos espantados por conhecerem a verdade das verdades. Vendo e sabendo que lutaram muito dentro deste encanto, para nada e acabando em nada. Então, o que vale o saber do nada? Não vale nada. O que vale o encanto? Da mesma forma. O encantado não sabe o que diz. Não sabe o que quer. Não sabe de onde veio, para onde vai. Desconhece o seu ser. O porquê assim é. Por estar encantado. Sem saber o porquê a que nasceu. Nem muito menos, para que nasceu. Desconhecendo sua origem. Por ser encantado. Entupido. Sem solução. Agora, são para se considerarem felicíssimos, por terem todo esse translado em mãos. Do que é encanto e do que é desencanto. São para viverem o resto da vida felicíssimos, por encontrar a bússola de sua formação e criação. E se guiando por esta bússola, que é a imunização racional. A bússola racional, indicando o certo e o errado. O bom e o ruim. O encanto e o desencanto. Esses três reinos da bicharada. Sol, lua, estrelas. O encantado, culpado de tudo isso, nada sabia. E hoje, desencantado, tudo sabendo. Muitas festas. Muitas alegrias no mundo inteiro. Por todos terem a sua situação definida, divulgada e a situação do mundo de um modo geral. Isso é uma crítica do encanto, da grande sabedoria do nada, por tudo surgir do nada. Para que toda essa sabedoria do nada? É valor aparente, não vale nada, porque aparências não são verdades. É um iludido por ser traído, por um ser aparente, por uma sabedoria aparente, vivendo de aparências. Aparências não são verdades. Traído com este falso saber do nada, só para aparentar até não poder mais e remediar até não aguentar mais. Tornando-se a vida, desse jeito, desanimadora. Ora a pessoa está animada, ora desanimada. E assim, vivendo horrivelmente deste jeito. Ora aguentando, ora não aguentando. Tornando a vida uma aventura. E todos vivendo de aventuras. Como quem diz, eu vou fazer desta vida uma aventura. Vivendo neste desequilíbrio, porque não tinham o desencanto em mãos. Hoje, tendo mudado todo este estado de coisas, aí a pessoa passando a saber o que quer. Por ter a sua situação definida, sabendo de onde veio e para onde vai. Encontrou seu rumo certo. Encontrou a sua verdadeira origem. Descobriu de onde veio e para onde vai. Encontrou o apoio verdadeiro. Tendo a convicção de saber o porquê que vive neste chão de lama e sofrimento. Está aí a imunização racional para pôr termo a todo este cadafalso. Sabendo que aqui não podiam viver, mas não sabiam o porquê. Hoje todos sabendo, tudo claro, como a água e bem claro. O histórico deste presépio, que é o mundo, e agora se abriu para terem conhecimento de si mesmo. E de toda a verdade sobre o seu ser. O maior presente que a humanidade ganhou para não nascer mais aqui nesta terra. A imunização racional. Que apanha o fluido que deu origem ao seu ser. E daí, não nascendo mais aqui. Está aí o fim de todos nesse mundo. E o fim do mundo. O maior presente do mundo que a humanidade ganhou. A salvação eterna, a volta ao lugar de origem, por meio da imunização racional. Por serem desta origem, e por isso, são animais racionais. Por serem de origem racional. Voltando agora, para o seu lugar de origem, por meio da imunização racional. Eram racionais, limpos, puros, perfeitos, sem defeitos. Como os demais que lá estão. E se deformaram devido ao livre arbítrio em animais racionais. Hoje, com a planta de toda a descrição da formação desse mundo encantado. Sabendo todos de onde vieram, como vieram. Para onde vão e como vão, por meio da imunização racional. Está aí, em vossas mãos, aí na terra, o fim de todos e o fim do mundo. Provado e comprovado, de todas as maneiras e de todas as formas. Muita alegria no mundo inteiro. Grandes festejos por todos os cantos e todos os lados. A redenção de todos e do mundo está na terra. Festas por todos os lados. A libertação de todos que viviam presos para o mal. A matéria, que é de origem do mal. Sem saberem por que ficaram assim, como bichos racionais. Fazendo o mistério de tudo. E vivendo aí, misteriosamente. Aprendendo a vida toda, sem nada saberem. Sem saberem o porquê surgiram do nada. Formando este tudo aparente. E acabando em nada. Então, toda a sabedoria destinada. Não podia, de forma alguma, valer nada. E por isso, o maior brilhante é o sofrimento. Então, imunizar-se e salvar-se é a mesma coisa. Imunizou-se, salvou-se. Daí a pouquinho, todos com este livro nas mãos. Ninguém quer mais voltar aqui com esta vida mal cheirosa. Porque queira ou não queira, o caminho é esse. A imunização racional. Se hoje não quer, porque não conhece. Mais adiante, abraçará de unhas e dentes. O ser humano é um centro astrológico. Que recebe todas as intuições dos habitantes dos astros. Os pensamentos, as comunicações de variedades muito grandes. Os habitantes maus, produzem o pensamento negativo. As meditações, os planos e as comunicações, vêm dos habitantes bons, que produzem o pensamento positivo. Os habitantes do astral superior, produzem o pensamento superior, que é o subconsciente, perfeitamente equilibrado. Portanto, o ser humano é um centro astrológico, sendo a cabeça o relógio ou aparelho captador. Relógio sim, mas desregulado por ser variante. Resultando então, essas confusões de imaginar o homem possuidor de espírito no corpo. E desse modo, considerá-lo dois em um só. O homem considera o pensamento, por ser invisível, como sendo espírito, visto julgar que o espírito está escondido no corpo, que o pensamento ninguém vê. Devido a essa concepção de dois em um só, faz o homem essa confusão de considerar o pensamento, por ser invisível, como espírito dentro do corpo, que é a matéria. Sendo o homem um centro astrológico, recebeu essas intuições que serviram à formação das filosofias e seitas dos habitantes do espaço e dos astros, que fizeram com a finalidade de abrir esta porta aí na Terra e, desse modo, terem contato com os homens. Por ser um centro astrológico, então, há facilidade do homem ficar tomado pelos habitantes do espaço, configurando-se assim a manifestação. Mas não que esses habitantes do espaço tivessem sido aí da Terra, como tal se apresentam, dizendo que já estiveram encarnados. Dizem isto para serem bem recebidos, e dentro dessa concepção, foi o homem educado, e ainda é. Daí, julgar ou admitir que os habitantes do espaço são espíritos desencarnados, que já habitaram a Terra. Contudo, não há encarnação de espírito de espécie alguma. Mas os habitantes do espaço, a fim de aí se apresentarem e serem recebidos, identificam-se assim, de acordo com o meio. Por isso, não existe espírito de preto velho.